fala galera sargento rock1967 esse é o piloto de chumbo grosso a moleque chumbo grosso vai ser chumbo grosso porque aqui eu vou dar minha opinião e você pode não gostar pode até não gostar de mim não gostar da minha opinião mas ela é minha e com opinião cada um tem a sua e ninguém vai trocar a minha até você ter um bom argumento na verdade eu vim fazer esse quadro aqui porque eu acho que a gente precisa falar falar das coisas que estão erradas falar das coisas que a gente não gosta falar das coisas que a gente gosta e eu vou falar uma coisa pra vocês uma coisa que me chateia muito entre as coisas que me chateiam muito olha que eu sou um cara que sou chato pra cacete então muita coisa me chateia vou passar aqui uns quatro cinco minutos toda vez que eu vier fazer esse quadro falando com vocês que estão aí do outro lado da telinha ouvindo as minhas opiniões às vezes sobre um assunto sobre dois assuntos e para variar eu devo viajar e devo falar sobre dez assuntos um vídeo que deveria ser só de um nesse piloto eu não quero falar sobre muita coisa para não criar expectativa dos próximos eu também não sei se o chumbo grosso vai ter assunto para todo dia tá falando um assunto diferente também não quero tá aqui falando com vocês sobre coisas que eu acho que não tem o que falar eu não tenho que falar da vida dos outros eu não tenho que falar sobre opinião dos outros eu não tenho que falar sobre o outro porque eu acho que não é por aí eu venho aqui falar de fato o chumbo que fez gerou um fato e o fato eu vou falar o fato eu vou falar sobre falta de educação na internet eu vou falar sobre o fato fato eu vou falar sobre pessoas que argumentam sobre coisas sem necessidade eu vou falar falar sobre o fato o mimimi o chororô a opinião exacerbada de quem não precisa dar opinião é a o jogo tal é bom o jogo tal é ruim vamos falar de guerra de console eu vou dar minha opinião sobre guerra de console não sobre o console a ou b ou c ou d mas sobre a guerra de console o console tal disse que vai fazer isso e aquilo eu vou falar sobre isso não tô aqui pra falar mal do console eu tô aqui pra falar do fato encerrou um produto abriu um serviço cortou uma um algo diferente a nintendo abriu o serviço dela de de assinaturas eu vou falar sobre isso a microsoft cortou um serviço do da live eu vou falar sobre isso a psn cortou lá o pé a gente se a velha né já não já não tem nenhuma opinião mas tudo bem vai cortar o ps3 e os jogos do ps vita eu ia dar minha opinião sobre o fato não tô aqui pra saber se você vai gostar se você não vai gostar ah é porque você joga no xbox você não joga no ps se eu jogasse no ps essa minha opinião provavelmente seria até mais forte do que ela é hoje então eu vou dar a minha opinião curta grossa porque o papo aqui é chumbo grosso porque sargento largo o dedo no gatilho e não tá nem aí eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução e vamos ver se a montagem tudo vai ficar legal valeu espero vocês no lançamento do chumbo grosso e aí